Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. Se você tá chegando por agora, já deixa o seu like e fideliza aí, né meu parceiro? E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder notificação de nenhum vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês algumas partidas que eu fiz aí com a Hydroxide. Quem não sabe é a garota asiática com a qual eu me casei, né mano? E tipo, ela joga muito bem. E eu vou mostrar pra vocês aí algumas partidas que a gente fez aí jogando de madrugada que foi um máximo. Espero que vocês curtam, que vocês gostem, entendeu? Não se esqueça de comentar aí o que vocês acharam aí. Se vocês quiserem que eu jogue mais com ela, eu vou jogar mais com ela. E pra quem não conhece o canal dela, eu vou deixar na descrição pra vocês passarem lá e começarem a acompanhar ela, beleza? No mais é isso. Beijo, bora pra Game & Play. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!